Leodubbies Oficial Olá turminha Feliz aniversário Kachan Versão brasileira Leodubbies Oficial Que horas são? São 1h50, dia 19 do 4 Amanhã é meu aniversário Tá chovendo demais Acho melhor escutar uma música ou jogar Jogar vai ser melhor Isso nunca acaba Finalmente amanheceu Espero que isso acabe logo Opa! E aí bro, como é que vocês estão? Jovem Bakugou Será que pode me falar o que aconteceu? Eu estou falando com você Bakugou Perdão sensei Tudo bem, sem problemas Eu só quero que isso não se repita Relaxa Não vai se repetir de novo Vocês viram o jeito que o Bakugou baby acordou hoje? Ele parece ter vontade de um pesadelo Eu acho que ele está com sono A chuva está bem forte hoje Talvez ele não conseguiu dormir É por isso Ah gente, vamos deixar o Kit Kat sozinho hoje Ele pode se estressar e explodir a gente Eu concordo com a Jirou É melhor mesmo Ultimamente o Kachan anda muito estressado Ah, que triste Olha só quem não dormiu hoje Que merda, cara Não sabe me deixar quieto? Ah, que isso princesa Eu não morro não Sabia disso? Aí, seu mané Se não quer sair daqui com um galão no meio da testa Pra todo mundo da escola vir É melhor parar Se não parar Já sabe, né? Estou eu conseguindo estressar a abela adormecida? Você não passa de um fracote, Katsuki Ah, o que foi, Lulu da Poneirânia? Não esperava por essa? Pensava que fosse mais forte O único fraco aqui da escola É você, seu copiador de merda Quer se rebaixar o meu nível, cara? Se você não me deixar em paz Eu também Não darei a paz pra você Ai, caramba Por favor, me perdoa Não foi a minha intenção Eu não queria te irritar Enfia essas desculpas Onde a luz do dia não chega Esse treinamento foi muito difícil, Uraraka Você não tá ligado o que o All Might fez eu fazer Você tá bem, Deku? Você tá distraído hoje Hehe, eu tô bem O problema não é comigo É de quem, então? É do Katschan Ele está encolhido na sala E com as faixas na mão dele Eu acho que ele usou a sua Kiki demais Você não acha? Ah, Deku Kiki Kati é o mais forte É bem mais forte do que você pensa Ele não iria ficar daquele jeito por isso Eu acho melhor você conversar com ele Obrigado pelo conselho, Ura-san Então agora eu vou lá Conversar com ele De nada, Deku Boa sorte Ai meu Deus Me desculpa, Katia Eu não queria te machucar Não era a minha intenção Mil desculpas Cala a boca, Deku Nem tá tão quente assim É apenas um chá Mesmo assim Me perdoa Vamos ao meu dormitório Pra limpar isso Ai, mil perdoe Mas Katia Eu te machuquei Deve ter doido pra caramba Eu sinto muito E aí, Deku Eu já disse que Eu tenho que ir Mas pra onde? Katia Katia, me fala o que aconteceu Nada Nada Não é nada Eu Por que você está chorando? Deku Eu posso desabafar com você? Ah, claro Vai, vem pra cá Continua Eu posso desabafar com você Eu posso desabafar com você